A Câmara retoma as atividades amanhã após o recesso parlamentar. A gente está agora em contato com Zé Carlos, vereador do PSB e presidente da Câmara. Ele vai explicar para a gente como é que será esse retorno. Boa tarde, vereador, tudo bem? Boa tarde, ouvintes da CBN, programa Estudo CBN, Stephanie e Leandro. Prazer estar falando com vocês. Muito obrigada por nos atender, vereador. Como será a volta ao trabalho no Legislativo? Haverá algum escalonamento de funcionários? A gente ainda está nessa questão da pandemia, questão do isolamento social muito ainda necessária. Como é que vocês pretendem fazer isso? Nós estamos ainda vivendo um momento de pandemia no nosso país e Campina não é diferente. Embora os números são muito bons, a baixa das infecções, vamos dizer assim, dos infectados, vamos dizer assim, na cidade de Campina. Mas nós temos que ainda tomar muito cuidado, porque essa doença é uma doença muito triste, muito perigosa. Mas amanhã a gente volta do recesso. É um recesso que nós não tivemos só sessões extraordinárias ou ordinárias. Mas o trabalho continuaram, todos os vereadores fazendo aquilo que é de dever de cada vereador. E nós voltaremos amanhã ainda com uma sessão remota, em sistema de deliberação remota, começando às 9 horas da manhã. A pauta está carregada, nós temos 41 itens para votar amanhã. E com a graça de Deus, retomamos aí o segundo semestre com bastante trabalho, com bastantes projetos que vêm atender a população de Campinas. O senhor citou essa pauta carregada, né, presidente? Eu queria que o senhor comentasse a respeito da importância, né? Tem assunto bem importante ali envolvendo a pandemia, inclusive, né? Não, sem dúvida, nós temos assuntos bem importantes na pauta de amanhã. Nós temos o Recis para votar, nós temos o Paz para votar. São programas extremamente importantes que vão ajudar os nossos munícipes em geral e também aqueles comércios que foram afetados grandemente durante essa pandemia, né? Que tiveram fechado, ou fechava, abria, abria, fechava, entendeu? Então, são projetos de extrema relevância e por isso eu tenho certeza que amanhã será votado esses projetos que há muita população espera. E para a gente esclarecer, então, para o nosso ouvinte, né? Seguem as restrições, portanto, presenciais na Câmara, né? Não vai haver atendimento presencial. Não. É, você me fez a pergunta e eu não acabei de responder ela por inteiro. Me desculpa. É, e nós estamos preparando, nós estamos preparando uma resolução aonde a partir de segunda-feira, dia 9, todos retornarão aos seus postos de trabalho presenciais aqui na Câmara e vamos abrir ao público nas sessões ordinárias 30%, 35%, né? Respeitando aí o distanciamento, todo o protocolo higiênico conforme a Organização Mundial da Saúde para que ninguém sofra aí ou venha se contaminar ou contaminar alguns parceiros. Nós temos que ter cuidado nesse momento. A situação está bastante favorável para nós, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, baixarmos a guarda. Nós temos um vereador internado, entendeu? Que requer muito cuidado e nós temos que ter esse cuidado permanente daqui para frente por conta dessas contaminações aí que, por conta da aglomeração, ela se torna muito perigosa. O senhor comentou a respeito dessa internação, né, do vereador, professor Alberto. Queria que o senhor comentasse isso. A gente, como imprensa, a gente acompanha, né? Felizmente a gente tem noticiado a melhora dele. Como é estar à frente da Câmara neste momento? Delicado, né? A gente vive uma pandemia já, outros vereadores também se infectaram, né? E no caso dele, infelizmente, com essa forma mais grave, mas com melhora, né? Como é que é essa responsabilidade também? Como tem sido acompanhar esses boletins, vereador? A responsabilidade nossa é muito grande. Eu fui um dos primeiros a contrair essa doença. Eu fui infectado, eu falei isso, não é novidade para ninguém. Nós passamos um ano inteiro, desde fevereiro, sem nos reunirmos, né? E a minha família, ela tem, por hábito, sempre de se reunir, a cada 15 dias, todo mundo, né? É uma família de religiosos, graças a Deus. Então, a gente tem essa mania de nos reunirmos. E passamos toda a pandemia aí do ano passado sem nos reunirmos. E resolvemos confraternizar no Natal toda a família. E nós estávamos em 33 pessoas, todos com protocolo sanitário em ordem, todo mundo de máscara e coisa e tal. Mas tinha alguém contaminado nessa família que contaminou 29 pessoas, das 33 que estavam lá. E, graças a Deus, todos nós fomos bem tratados e saímos dessa sem maior sequela, né? Mas nós tivemos outros vereadores aqui que teve problema de Covid, como a Guida Calixto do PT. E o professor Alberto, que era uma das pessoas que mais se cuidava, infelizmente, ele se infectou dessa doença. E passou por momentos terríveis, né? E a gente, como presidente da casa, não pode ficar alheio a essas doenças quando um dos nossos, seja ele funcionário, seja ele vereador, sem a gente estar prestando aí solidariedade e socorro, também no momento que precisam. O professor Alberto passou muito mal, passou realmente uma situação terrível, que eu não desejo pra ninguém, e depois melhorou e novamente piorou. Então, ele trocou de hospital, agora ele tá bem, ontem nós fizemos uma visita a ele, tá bem, tá falando, hoje ele tomou sol até no corredor. Então, graças a Deus, ele tá melhorando e logo estará aqui, juntamente com nós, no convívio aqui da sua função e da tua família. Sim, é bom receber essas notícias, viu, presidente? É bom que o senhor já passou pra gente também esse boletim atualizado. E também como é servir de exemplo, né, pra população a respeito dos protocolos e cuidados, né? Eu acompanhei como repórter várias sessões no ano passado, né? Um ano bem difícil, a gente não tinha previsão ainda de vacina, por exemplo, né? E essa discussão, vez ou outra voltava ali durante as sessões, acompanhei todas as... Todas não, né? Mas boa parte das sessões remotas de vocês e esse alerta sempre feito a Câmara respeitando, né? No momento que a pandemia piorava, restringia ainda mais, mas como é servir de exemplo, né? Esse momento agora acho que é primordial, né, vereador? A gente tem uma situação que os dados são animadores, são positivos, né? Mas a Câmara também mantém essa cautela. Não, sem dúvida, a Câmara tá atenta a tudo isso. A gente também faz aqui campanha através da TV Câmara, todos os cuidados que tem que tomar. Durante a pandemia, nós voltamos a... Quando ela deu uma amenizada lá atrás, a gente voltou com uma sessão experimental, inclusive sem público, mas com distanciamento. Mas logo em seguida, a gente já voltou no sistema remoto. Porque nós achamos, depois da reunião com todos os vereadores, que não era ainda o momento de voltar. Hoje os índios são muito mais favoráveis, mas nós, pode ter certeza, teremos todos os cuidados pra que a gente siga as orientações de todos os vereadores, todos os funcionários da casa, sigam as orientações do distanciamento, do uso de máscara, do álcool gel. Isso nós vamos estar atentos. Eu acho que a nossa vida, pra voltar ao normal, precisa cair ainda muito mais o índice, os índices de infecção dessa terrível doença que te assola. E o sistema remoto, ele caiu no gosto dos vereadores? Poderá ser usado mais vezes, mesmo em um momento melhor aí da pandemia mais pra frente? Não, veja bem, olha, todos os vereadores aqui são responsáveis e a gente tem conversado todo esse tempo que nós estamos em sistema de deliberação remota, né? A gente conversa com todos, a gente toma as decisões em conjunto, entendeu? Eles estão pedindo pra que a gente volte com as sessões presidenciais, em todos eles, a maioria, pelo menos, tem pedido pra gente voltar, porque os índices já caíram bastante, mas o importante é nós não baixarmos a guarda, ficarmos atentos e qualquer movimentação contrária, a gente toma as decisões que o tema requer na hora dos atos que vão acontecer. Então, nós precisamos estar atentos pra não expor ninguém e nem colocar a nossa vida em risco. Zé Carlos, vereador do PSV e presidente da Câmara de Campinas, muito obrigado por nos trazer esses detalhes a respeito do retorno amanhã. Bom trabalho pro senhor e até uma próxima oportunidade. Ok, obrigado, eu que agradeço, Leandro, e peço que a população nos acompanhe, amanhã será a última sessão em sistema de deliberação remota, a partir da segunda-feira, a hora que nós soltarmos a resolução agora nessa semana. Nós vamos estar fazendo essa resolução de volta de todos ao trabalho presencial, com os cuidados necessários pra não expor ninguém a esse risco de contaminação e nem nós nos contaminarmos. E outra importante notícia aqui em primeira mão que eu vou dar pra vocês, na quinta-feira, dez horas da manhã, nós estará, o prefeito vai estar aqui na Câmara Municipal, onde nós vamos estar entregando a ele três milhões e quinhentos, que é pra ele aplicar aí nessa questão pandêmica da cidade, né, por Covid-19, e dizer que é um esforço conjunto dos vereadores, de todos os funcionários da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigada, vereador Zé Carlos. Bom trabalho pro senhor. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado.